Oi gente, vou aproveitar esse céu lindo, esse sol maravilhoso, que nem parece que a gente tá, olha só E o Miguel tá cheio de energia, ele tá correndo pra lá e pra cá, ele tá brincando com tudo, jogando bola Então vou aproveitar que saiu esse sol lindo e vou com ele em um lugar que eu já mostrei pra vocês várias vezes É o único lugar que tem aqui pra passear, pra ele gastar um pouco dessa energia que ele tá Galinha! O coelho, o coelho! Vamos pegar o coelho Olha lá! Ah, foi embora! Olha, tem até um mini porco Um porquinho da Índia Deixa eu ver se dá pra ver Eu vou tentar pegar um ali, peraí Ah, vai tentar pegar Olha lá! Ixi Maria! Tá tendo uma cena ali Não pode mostrar isso Miguel, olha pro lado, Miguel! Ele tá tentando pegar um porquinho da Índia, ó, olha lá Ele acha que ele vai conseguir, olha lá A galinha! Aqui é uma pousada É, meu amor! E aí esse é o único lugar, assim, bonito pra gente passear aqui Que tem animaizinhos É, meu amor, você tá muito falante Olha o pavão aberto! Olha lá, Miguel, vem ver! Olha lá, que lindo! Olha o tamanho! Olha só, fechou Que lindo! Olha onde eles saíram, ó Vamos lá com o papai Pra você ver É, a galinha! Ai, o coelhinho! A galinha, Miguel! Me senta feliz Peguei a bola achando que o Miguel ia brincar de bola Mas olha só Você vai construir um castelo, Miguel? Se você acompanha a gente faz um tempinho Foi aqui que a gente passou o Dia dos Namorados do ano passado Que eu fiz uma surpresa pro Osmar Foi muito legal Uau! 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 Sabe aquele dia que você acorda disposta a fazer de tudo? De tudo que você tem uma lista gigantesca E aí você pensa Vou acordar, vou fazer tudo isso E aí você acorda Pega o celular Lê algumas coisas que você não gostaria de ler O que acontece? Você fica mal o dia todo Vou colocar vocês aqui pra conversar E hoje eu tava assim Tipo, muito pra baixo Super mal Porque como vocês sabem Nós que estamos aqui desse lado Fazendo vídeos A gente tá aberta pra todo mundo Todos os tipos de comentários Seja eles bons ou ruins E a gente não escolhe o que a gente lê E... Acabei pegando aquilo pra mim Então, o que aconteceu? Tentei gravar um vídeo pra vocês Super legal de uma brincadeira com o Miguel O que aconteceu? Não deu certo Fui, dei banho no Miguel A tinta não saía do corpo dele Aí eu fiquei triste Sabe aqueles dias que nada dá certo? Estou nesses dias Então, vim aqui me maquiar Passei um protetor solar Vou só passar um pó Não vou fazer nada demais É só pra tirar essa cara de sono mesmo E o Osmar foi no mercado com o Miguel E aí o brinquedo que eu queria fazer com o Miguel É de colocar os Legos dentro e caindo Só que tem que ser com aqueles rolos de papel toalha E eu fiz com rolo de papel higiênico Que eu pedi pra minha mãe guardar E aí ela foi guardando pra mim E eu fui, peguei E falei Ah, vou fazer hoje Mas a ideia é super legal Fala Oi, gente Eu tô pintando a minha perna Mas não é pra pintar a perna É pra pintar os rolinhos É azul Então, se você achou a ideia legal Faça com rolos de papel toalha E aí é incrível Que quando a gente tá nesses dias A gente começa a achar um monte de defeito Tipo, só atrai coisa ruim É incrível isso Não que as coisas estejam ruim de fato Só pela gente tá ruim Aí parece que tudo tá ruim, né? Coloquei uma música bem animada Pra ouvir Porque se eu ficasse nessa bad Pronto Passei só um pó Olha a diferença que deu Um pó, um rímel Passei blush Então quando vocês também tiverem nesses dias Coloca uma música bem animada Se arrume Se cuide Que aí você já tá pronta Pra começar o seu dia E eu acho que é isso que a gente deveria fazer Todos os dias, sabe? Vou tentar fazer isso mais vezes Porque eu tento responder todos os comentários Então eu leio os comentários ruins Os comentários bons Só que tem dias que eu tô mais forte, assim Eu tô calejada, sabe? De ler E aí nada me afeta Mas tem dias que eu acordo E tipo, eu leio E nossa, parece que... Sei lá O que que você tá fazendo? Deixa a mamãe mostrar a sua roupa da Baby Tube Coloca a máscara, Batman 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 Olha só a roupinha da Baby Tube Uma regatinha E uma bermudinha de tectel E agora a gente tá indo visitar Um casal de amigos que ganhou o bebê E olha só a roupinha que eu vou levar pra ele E é um menino E o nome também é Miguel E aí olha aqui Qual que eu tô levando, ó Como eu não sei se ele nasceu Grandão ou pequenininho Eu vou levar esse aqui No P De pinguinzinho E as roupas da Baby Tube de inverno Tão em promoção lá no site Ai, coisa mais linda Se tivesse do tamanho do Miguel Eu já tinha pegado pra ele E o bom Que quando é recém-nascido assim Dá pra usar essas roupinhas mais quentinhas O Miguel tinha roupinha de ursinho Isso porque o Miguel nasceu no verão E ele usava Não usava Nossa, era... Nossa, era... Porque os dias gelados assim Mais geladinho A noite, né? Não, e a gente saía também Em todo lugar tinha ar-condicionado Então ele tinha que estar todo embrulhadinho O tempo todo Aí o Miguel ficava embrulhadinho Parecendo um biscoitinho E aí quando eu tô nesses dias aí Que eu já contei pra vocês Na bad, assim É os dias que a gente mais briga Porque eu não suporto perguntas inúteis E ele é o mestre de fazer perguntas inúteis Não é mesmo? Vai ficar chata, gente É chata Canta, girls Já chegamos em casa E agora eu vou dar um banho no Miguel Porque ele tá uma sujeira Olha essa roupa A gente passou na casa da vovó E ela tinha feito um macarrãozinho E aí, vocês imaginam A bagunça que o Miguel não fez lá, né? E quando a gente vê bebezinhos É tão incrível Que a gente sente muita saudade De quando esse Miguel era Piquitititico, né, meu amor? Eu sempre gostei mais daquela fase Dele nenenzinho Daquele chorinho Ué, sabe? Quem sabe, né? Daqui uns 2, 3 anos Um irmãozinho empurguel Agora eu vou dar um banho nele Tirar essa roupa suja Que ele ainda tá com a mão suja De tinta Que eu falei pra vocês Que eu fiz E não deu muito certo Eu brinquei um monte na vovó Eu não queria vir embora, não Tô aqui na cozinha Vim conversar com vocês Falar um pouquinho mais Sobre aquele assunto Que eu já comentei em alguns vídeos com vocês Que sim, a gente briga Quando a gente se conheceu Acho que no primeiro ano Foi o primeiro ano mais desafiador Assim, de todo A gente brigava muito E qualquer briguinha Eu falava Vou pra minha casa Mas aí a gente foi aprendendo A conviver um com o outro E eu sempre fui aquele tipo Mais orgulhosa Sempre ele que tinha que pedir desculpa Coisa de mulher isso 5 anos depois Que a gente tava junto Eu descobri que estava grávida E aí a gente conversou muito Eu falei pra ele Que a gente nunca ia brigar Na frente do Miguel Mas aí quando ele nasceu Eu comecei a conversar muito mais Com mães E eu lembro muito bem Que teve uma seguidora aqui do canal Que ela me mandou uma mensagem E ela falou assim Vanessa, sempre que você tiver Que discutir alguma coisa com o Osmar Não esconda do Miguel Discuta na frente dele E eu lembro que ela era Separada do pai Dos filhos dela E ela falou pra mim Que é muito difícil De explicar pra um filho Que a mãe e o pai São um casal Que briga E que discute Que conversa Que se ama Que se beija E depois que ela me falou aquilo Eu comecei a pensar Muito mais nisso E aí eu lembrei De uma história De uma amiga minha A Karina Um beijo Karina E na adolescência dela Se eu não me engano Com 15 anos A mãe e o pai dela Se separou E isso foi um baque Muito forte pra ela Porque a mãe e o pai dela Nunca brigaram Na frente dela E aí ela ficou Sem entender O que tava acontecendo E aí ela entrou em depressão Ela ficou super mal E eu não sei o dia de amanhã Talvez quando ele for Arrumar a namorada dele A esposa dele E aí se a gente não brigasse Na frente dele Se a gente fosse o casal Perfeito na frente dele Talvez ele procurasse Mulheres Que nunca brigasse Que nunca discutisse Que nunca se arrependesse De algo que fez Então eu passei a pensar Muito mais nisso Pensar no futuro dele E aí a gente começou A ter uma vida normal Sei lá Tá acontecendo aqui E ele faz uma coisa Que eu não gosto Eu falo Ó, não gostei Que você fez isso e tal Eu não espero o Miguel sair Pra eu não poder falar pra ele Então eu falo Perto do Miguel Claro que a gente tem todo um respeito Na frente do Miguel Eu quero muito que ele tenha Esse respeito pela gente Porque a gente se ama Acima de tudo E que todo casal Tem suas brigas Suas discussões E que são dois seres Totalmente diferentes Morando juntos São criações completamente diferentes São manias diferentes Então a gente tem que se respeitar E tem que conviver com isso Eu não tô falando que talvez amanhã A gente vá se separar Mas eu não quero que ele tenha A imagem da mãe e do pai Perfeitos Que talvez ele busque Um relacionamento também perfeito, né? Então hoje a gente briga Só que bem menos A gente conversa muito E eu falo pra ele Que depois do Miguel A gente amadureceu assim Acho que uns 10 anos No relacionamento É até engraçado A gente briga E aí daqui a pouco tá Por favor, faz isso pra mim E desde o começo do namoro A gente sempre foi muito assim Por favor, pega pra mim Ah, obrigada E eu acho que isso Pesa muito no relacionamento Sabe? O respeito E me conta aqui embaixo Como é o seu relacionamento Se mudou alguma coisa Depois que vocês tiveram filhos Ou como é agora E como vocês pensam Depois que tiver filhos Me conta aqui embaixo Que eu vou adorar saber Vou adorar participar Um pouquinho da vida de vocês também E uma dica também É que a gente sempre tenta Agradar um ao outro Então eu sempre tô tentando Fazer alguma coisa pra ele Alguma coisa que faça ele Saber o quanto eu amo ele Por mais que a gente brigue A gente discute A gente se ama Então eu tento demonstrar Isso pra ele Não só com palavras Eu tento demonstrar Talvez com café da manhã E sempre que eu faço Alguma coisa Eu mostro aqui pra vocês No canal E dá pra ver O quanto ele fica feliz Sabe? Quando ele faz também Alguma surpresa pra mim Então quando a gente ama A gente quer ver Outra pessoa feliz E surpresas Nunca é demais Dizer eu te amo É muito bom Mas quando você fala Eu te amo com atitudes Faz toda a diferença Do mundo Então Você tá aí brigada Com seu marido Com seu namorado Faz uma surpresa pra ele E agora eu vou fazer Um suco verde Pra gente tomar Se você tá acompanhando A maratona Da dieta do Osmar A gente liberou um vídeo Eu fazendo o primeiro suco verde Da vida dele Vou aqui fazer o suquinho verde Ele tá lá com o Miguel E aí a hora que ele sair Ele já vai tomar Bom gente Então é isso Vou lá tomar um banho Dormir Um beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau